Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio e José, mais uma vez com vocês. Pessoal, essa sequência de fotos aí, no caso é um vídeo que eu fiz, é sobre uma matéria que eu li hoje, que eu sei que muita gente vai pensar assim, o canal Portal Rodoviário está tirando o foco do canal, que é falar das estradas do caminhoneiro, do dia a dia do caminhoneiro. Mas tem certas coisas que a gente até hesita em colocar, certas coisas de política, porque é um assunto muito controvérsio, mas é uma coisa que deixa a gente indignado. Eu vou ler uma matéria para vocês que saiu na revista Veja, que trata justamente aí de uma cegonha carregada de carros para os ex-presidentes Lula, Dilma, Fernando Henrique, José Sarney e Fernando Collor, que eu acho que é uma palhaçada isso aí, o que faz com o nosso dinheiro. Eu vou ler a matéria direitinho para vocês aí e gostaria de dar a opinião de vocês também nos comentários. E a matéria diz o seguinte, quinta-feira, 6 de 2 de 2020, 7h36. Ex-presidentes da República ganham carros novos esportivos. Os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva receberam nesta quarta-feira, dia 5, um carro esportivo cada um, modelo Honda Civic. Os veículos chegaram ao pátio do Planalto em um caminhão cegonha e substituirão os veículos do ano de 2008 que estavam com os ex-presidentes. Um decreto prevê que os ex-presidentes tenham direito a um carro oficial. De acordo com a coluna radar da revista Veja, o Palácio do Planalto informou que a troca da frota ocorreu após problemas com a manutenção dos carros de 2008. Abre aspas. As falhas mecânicas têm se tornado recorrentes, onerando os custos de manutenção. E visando a comodicidade para a administração, foram adquiridos veículos que não se enquadram na categoria executiva de luxo, além de ter sido exigido que o fornecedor contratado realize as três primeiras revisões sem nenhum custo para a presidência da república. Tendo sido adquirido veículos Honda Civic com valores praticados no mercado, informou o Planalto. Bom pessoal, agora vai uma simples opinião minha, né? Eu acho isso uma vergonha, né? Porque todos esses aí que foram citados, que estiveram na presidência, né? Ganharam muito dinheiro de forma lícita, de forma ilícita, enfim, enriqueceram. E agora nós brasileiros que pagamos nossos impostos, que lutamos no dia a dia aí com salários aí defasados, né? Pagando absurdos em preço de combustível, manutenção, seja dos nossos caminhões, dos nossos carros, das nossas motos, né? Temos aí uma frota de carros a serviço de políticos, né? Porque todos eles ainda, mesmo fora da presidência, exercem alguma atividade política e ganham para isso e ganham muito bem. Os que não estão diretamente na política hoje estão dando palestras, escrevendo livros aí e nós temos que pagar carros novos, combustíveis e manutenção. Isso aí para mim é chamar o brasileiro de idiota, de imbecil, de palhaço, né? Quer dizer, vocês trabalham para dar vida boa para esse povo. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês também. Isso aí para mim é chamar o brasileiro de idiota, de imbecil, de palhaço, né? Quer dizer, vocês trabalham para dar vida boa para esse povo. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês também. Porque como eu falei no começo aí, não é só um assunto de caminhoneiro, de estrada, de caminhão, não. É um assunto aí que atinge todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros, trabalhadores, honestos, que exercemos a nossa profissão com dignidade e não podemos aí aprovar, nem compactuar, nem aceitar um absurdo desse. Positivo? No mais, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.